Vem dançar! Dani Antunes tem o total apoio de banca J.A. Esporte Pets! Ao som do braga, do nosso rei! Show! Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ouçar Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Ó Ó Terno 2024 Tamo junto O homem tá chegando, galera Toda vez que seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ouçar Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dani Antunes, no melhor do Braga Só que do meu jeito Dani Antunes Dani Antunes